Atenção pessoal, promoção da CPM Magazine, olha, lojão da fábrica, tá certo? E a fábrica da CPM é o seguinte, fornece, fabrica malhas e fornece para o Brasil inteirinho. Fabrica moda, né? Nós confeccionamos tudo em camiseta, calça jeans. Beleza, variedade. Quer ver só? Quer ver preço de fábrica? Dá uma olhada. Cuequinha, ô Reis, fala pra mim, quanto cada uma? 100 cruzeiros. 100 cruzeiros, tem bastante variedade. Cuequinha, qualquer camisa dessa aqui, manga curta, 800 cruzeirinhos, é isso? 800 cruzeiros. Vai ver, 800 cruzeiros, olha o que tem de variedade. 800 cruzeiros, vai dando uma olhada. Essas aqui são de manga longa, é isso? Manga longa. 990 cruzeiros, camisa de manga longa, então, várias opções, 990 cruzeiros, tem variedade. Calça social pro seu pai, a partir de 990 também, não é isso? Também, exatamente. E atendemos no atacado também. Beleza, a partir de 990 eles também atendem no atacado. Calças jeans, a partir de 990. Essa coisa é barata, 990 cruzeiros, tem as mais caras, mas tem detalhe, tem um detalhinho, vale a pena, você dá uma conferida, passa lá e conferir, porque o cara tem preço bom. Agora vem cá, camiseta feminina, camiseta infantil, 199 cruzeirinhos, tem variedade. Camiseta adulto por 199 também, vai dando uma olhada no que tem de camiseta. Camiseta adulto mercerizada, 399 cruzeiros. Cores reativas. Cores reativas, fio tinto, moletom sem felpa, 500 cruzeirinhos, olha só o que tem de variedade. Olha, 500 cruzeiros, vou até levantar aqui, qualquer um que você estiver vendo, 500 cruzeiros sem felpa, com felpa, 899, olha lá, 899, olha só que beleza. O cara tem preço, moletom, tudo felpado, vai dando uma olhada aí para você, olha só o que tem, e conjunto, deixei passar um, mas não faz mal. Conjunto, por quanto preço? 1.790, é isso? 1.790, conjunto de moletom flanelado. Agora vem cá, jaquetinha infantil, 500 cruzeirinhos forrados, olha só que bonitinha. Camisa aqui de tricoline, 900 cruzeiros, tem uma de sarja também por 900, vai dar uma olhada, e esses camisões aqui tipo militar, 1.300 cruzeiros, e jaqueta forrada por 1.200, igual que o rei está usando lá, 1.200 cruzeiros, na CPI Magazine, Celso Garcia 151, no Brás, telefone é 292-3503, não abre domingo, a promoção a partir de segunda ele segura um cheque, vem conferir.